O que a Secretaria de Segurança Pública apresentou os detalhes da operação que prendeu o acusado pela morte do ex-coordenador da Defesa Civil de Aracaju, o engenheiro Nicanor Moura Neto, foi morto no último dia 17, semana passada, durante aquele assalto à creche Almir do Picolé em Socorro. Vocês lembram? Pois agora vão entender toda a história completa na tela. De acordo com a polícia, José Carlos dos Santos, de 18 anos, conhecido como Tom Tom, é o homem que aparece nas imagens do crime que vitimou o ex-coordenador da Defesa Civil, Nicanor Moura Neto, de 67 anos. As imagens e informações passadas pelo Disque Denúncia, através do número 181, foram fundamentais na identificação do suspeito. Já no local do crime, nós conseguimos informações já indicativas da autoria desse delito, porém, com o complemento de informações que nós recebemos do Disque Denúncia, é que nós conseguimos deflagrar já algumas medidas e algumas diligências já na manhã seguinte, que conseguiu identificar já o autor. A prisão ocorreu no município de Nossa Senhora das Dores, onde José Carlos, o Tom Tom, estava escondido desde que praticou o crime no dia 17 deste mês. Ele já estava preparado para fugir, já existia uma logística para isso, então no momento que nós chegamos, ele percebeu a chegada dos policiais e tentou fugir pulando os muros. Então, ele caiu em duas casas depois, que era uma creche, existiam crianças no local e duas professoras. Então, o GERB, com nossas equipes também, nós progredimos de forma técnica e profissional, buscando primeiramente dar segurança às crianças e às professoras. Retiramos as crianças para um local seguro, iniciamos uma verbalização com o indivíduo para que ele entregasse à professora e se entregasse o que foi feito imediatamente. Nós conversamos, ele se aproximou com a professora, liberou a professora, foi algemado e conduzido para a delegacia. A polícia trabalha agora para localizar a arma utilizada no crime e identificar outras pessoas envolvidas. A abordagem em si, como as imagens mostram, foi feita somente por ele. Porém, outras pessoas já foram citadas durante a investigação, inclusive pessoas que teriam até passado a arma ou encomendado o roubo desse veículo. Essas pessoas serão identificadas, com certeza, nos próximos dias. Nós pretendemos aí efetuar a prisão e recuperar a arma que foi utilizada para matar o senhor Nicanor. O delegado destacou ainda que, embora José Carlos tenha pouca idade, a ficha criminal é extensa. E esse não foi o primeiro homicídio praticado pelo acusado. No interrogatório que foi feito ontem à noite, ele confessou três homicídios praticados enquanto menor, aqui no município de Aracajú. Ele já foi apreendido enquanto menor também em uma cidade em Alagoas. Ele estava com um veículo roubado e duas armas de fogo. Então, é um indivíduo novo, mas que já tem uma ficha extensa. É novinho, mas ó, velho no mundo do crime. E quem encomendou o carro roubado também vai ser localizado, viu? A polícia vai chegar até ele com certeza. Porque a polícia está de olho e nós também, viu?